Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Gente, eu fiz um vídeo anterior, mas todos os meus vídeos, antes de eu editar ele, de eu postar, eu ouço o áudio dele, eu confiro o áudio do vídeo pra ver como que tá, né? E dessa vez eu não conferi, mandei o vídeo pro YouTube, YouTube, o celular bugou, o meu celular bugou. É um cara que entrou no meu PV, falou comigo, um inscrito, falou comigo que o áudio estava off. Sem nada. Aí eu falei assim, beleza, eu vou estar vendo aqui, e fui ver meu vídeo no celular, realmente, tava sem áudio. O celular bugou na hora de gravar, beleza? Vamos agora a essa mesma notícia passar pra você aqui. Novidades aí na Nova Parabólica, tá, gente? Novidades, top, certo? Mais canais aí pra vocês. Tomara que continue assim. Espero que todos aí gostem, quem aí é amante aí da Nova Parabólica, do Satcha, Cadê Regional, Nesse vídeo, estou falando do D2, tá bom, gente? D2. Vamos lá. Vamos estar falando aí de notícia aí, de novidades da Nova Parabólica, D2. Mas antes, vamos falar o seguinte. Estamos aí com uma grande promoção do servidor privado, certo? Você que veio de contratar. Estamos também fazendo uma doação de um site link, o canal tá doando um site link, porém, em cima aí da compra desse servidor privado. Estamos juntando pra poder doar o site link do nosso amigo Velton. E falta pouquíssimo pra terminar de juntar esse site link pra ele, que é a 6933. Você, você que ainda não adquiriu, você não... Ou compra pra um amigo, né? Falta pouquíssimo aí pra gente estar adquirindo, pra estar enviando pra ele esse site link aí, top, top, top de mercado, beleza? Vamos agora, gente, ao que interessa. Vamos agora estar falando aí das novidades, certo? A TV Sul Alterosa, gente, Alterosa, Sul de Minas, certo? Afiliada do SBT, que, no caso, aquela branja ali, ela... Cobertura, Sul... Deste? Não. Sudoeste e Sul de Minas, Minas Gerais. Você sabe que Minas é grande, é gigantesca, né? Ela planeja, ela confirmou, gente, que planeja fazer parte aí do Star One D2 TVRO aí, da nova parabólica no satélite D2, tá, gente? 70W. Então, ela confirmou, ela deseja, ela planeja fazer parte. Então, aí, mais um canal, mais um afiliado do SBT, que estará fazendo parte aí do Star One D2 em breve, tá, gente? Assim que tiver notícia, eu extra-baco e trarei aqui no canal. Fique ligadinho no canal. Você só precisa ficar ligado no canal. As informações podem ficar despreocupadas, que eu busco pra vocês. Eu busco e coloco pra vocês aqui. Então, não precisa se preocupar com nenhum outro canal mais. Vem aqui, fica inscrito no canal, que aqui vamos fazer pra você as novidades, levar pra você aí tudo que você precisa saber. e tutoriais, enfim, tudo pra te ajudar, pra te ensinar e pra te orientar, beleza? TV aí, Sul. Alterosa, do Sul de Minas. Ela faz parte aí do Sul e Sudoeste, afiliada do SBT. Ela confirmou que deseja fazer parte aí, planeja fazer parte da TVRO, da nova parabólica no D2. Beleza? Sátia Cadê Regional. E também, a Sul Alterosa, ela tem ali, que é afiliada do SBT, ela tem ali, as demais emissoras da rede Alterosa. E também, poderão fazer parte também do D2. Então, as outras emissoras que fazem parte da rede, elas poderão fazer parte também da nova parabólica aí também. Beleza? Como a Sul Alterosa vai estar entrando na nova parabólica, poderá também que a rede, as emissoras que fazem parte da rede, também entrem. E sabemos nós que, essas regiões e outras regiões, é difícil acesso ao sistema digital. Ao famoso aí, espinho de peixe, a famosa digital aí, né, sinal terrestre. Sabemos nós que pessoas, né, de algumas regiões, né, somente essas, para ter acesso aí, a sua TV local, é necessário ela depender do satélite. Né, do satélite. Que a digital não chega nesses locais. Às vezes, não tem acesso aos canais locais. Desculpa, gente. Mas, quando indo esses canais para o satélite, aí vem a grande novidade. Aí você vai ter acesso. As pessoas que não têm acesso à TV digital, enfim, vai ter acesso ao satélite. Então, é uma grande novidade para muitas pessoas que desejam ter esses canais da sua região, na sua televisão, e às vezes não tem. Então, fica aqui essa grande notícia para todos vocês aí. Então, a única coisa que eu te peço de troca, gente, em troca. Eu só, eu fiz um vídeo ontem falando da doação. Quem quiser fazer para comprar as novas parabólicas para me colocar as filiais, fica à vontade. Mas ninguém, porque, o que eu queria dizer com aquele vídeo? Porque eu não tenho condições de estar comprando todos os aparelhos. Todos os aparelhos. Se você tiver disponível, ah, vou doar um aparelho para você, vou mandar um aparelho, vou mandar um BDSAT, vou mandar... Pode mandar à vontade. Pode mandar à vontade. Então, eu estarei fazendo vídeo em cima desses aparelhos. Beleza? Mas, tem gente que me pede, me faz o vídeo daquele aparelho, eu não tenho condições de estar adquirindo todos os aparelhos. Então, quando possível, eu estou vindo aqui trazendo conteúdo para vocês a respeito de um aparelho. Beleza? Então, é aí que está o pulo do galo, tá? Tem gente que já logo fala, ah, mas não. Estou falando porque muitas pessoas estão pedindo e eu não tenho condições de fazer conteúdo para todos os tipos de aparelho. Porque, infelizmente, monetariamente falando, né? Não tenho condições. Então, monetariamente, tá, gente? Mas, se eu tivesse esses aparelhos aqui, eu futucava todos eles. E levava conteúdo para você aqui. Beleza? Hoje à noite, às 20 horas, temos um sorteio da Techline. Hoje à noite, às 20 horas, temos um sorteio da Techline. A Techline hoje está patrocinando para vocês um VX10 e um Kit Game. Para poder estar fazendo um sorteio hoje à noite, às 20 horas. Não perca uma live hoje, às 20 horas. O sorteio de dois itens. Porém, serão um ganhador só. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para poder chegar aí a mais pessoas, esse conhecimento. E peço a você que se inscreva no canal, ativa o sino. Certo? E a única coisa que eu quero fazer é isso. E aguardar qualquer novidade. Eu, o Extra Back, tenho a responsabilidade de trazer aqui para vocês. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Show!